Oi pessoal, aqui é o Laís do canal Entre Histórias e o inverno chegou! Você deve estar pensando assim, né? Nossa, que novidade! O inverno chegou, chegou! Hoje é dia 20, Laís, a gente já sabe que o inverno chegou. Como é que tá a temperatura aí pela região onde vocês moram, gente? Me conta. Por aqui ainda não tá frio, tá? Santa Catarina. Por enquanto, no dia de hoje em que eu estou gravando, pode ser que quando o vídeo vá ao ar, já esteja frio, né? Porque aqui o sul é bem friozinho quando quer ser. Então, por enquanto, hoje ainda não tá frio, também tá começando o inverno, então não posso falar ainda sobre o que virá. Não é mesmo, meu povo? Mas quero saber como é que tá aí na região de vocês. Se a temperatura também já deu uma baixadinha ou não, se ainda continua calor. Hoje nós vamos indicar livros pra ler, sim, nessa época do ano. Tem muitos livros aí, no título você já viu quantos livros, né? Então se prepara, fica comigo até o final, não pula, porque vai ter livros de todos os gêneros, mas que eu acho que são perfeitos pra ler debaixo da coberta, com uma xicrinha de chá, café, chocolate quente, enfim, no conforto e no quentinho de casa. Então fica ligadinho no vídeo. Mas antes de tudo, já sabe, né? Se você é novo, já vai se inscrevendo, porque aqui sim você vai ter muitas dicas de livros, de séries, de filmes, enfim. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim você não perde mais nenhum vídeo. E deixa o joinha, gente. Tudo isso é de graça. Tudo de graça pra vocês. Mas ajuda muito o canal a crescer, o canal a ser mais divulgado, porque o YouTube entende que ele é importante, que as pessoas gostaram do conteúdo. Então ajuda, sim, a ser mais divulgado e dessa forma, claro, vai ajudar o meu trabalho aqui no YouTube do canal Entre Histórias. Então se inscreve, compartilha com seus amigos que são fãs de leitura e já deixa o seu joinha, que não custa nada, mas vai ajudar muito. Então bora lá, bora lá pra esse vídeo não ficar assim gigante, porque sim, temos muitos livros por aqui. Eu tô literalmente, ó, meu braço bateu, apoiou na pilha de livros. Vamos começar, então, gente, por um que eu li recente, da autora Jojo Moyes. Tem resenha, vou deixar o card aqui pra vocês. Esse livro aqui pra mim foi uma grata surpresa. Eu gosto muito da Jojo Moyes, da trilogia Como Era Antes de Você. Mas foi um livro que me mostrou, parece, amadurecimento da escrita, das histórias, sabe? É um livro que fala sobre mulheres no interior, na década de 30, se eu não me engano. Que resolvem tomar a frente e fazer uma biblioteca ambulante pra levar cultura, pra levar educação pras pessoas mais carentes, pras pessoas que moram mais afastadas. E dessa forma ajudar muitos, inclusive, a aprender a ler, sabe? É um trabalho lindíssimo. Mas que por serem mulheres, na década de 30, elas acabam enfrentando muito preconceito, muita gente lutando contra. E nós temos personagens maravilhosas. Nós temos mulheres fortes. Mulheres, cada uma com o seu jeito, mas que buscam a sua independência, buscam o respeito, a igualdade e, principalmente, buscam levar isso não só para mulheres, mas pra famílias carentes, pra crianças. É um livro sensacional, que aquece o coração, mas o lugar toda hora pra mim me dava a impressão que era um lugar meio chuvoso, meio frio, sabe? Então, eu acho que combina com essa época que a gente tá passando de friozinho, de chuva, de nublado. Então, eu acho que combina muito com essa época do ano. O próximo livro é Belgrávia, do Julian Fellows. Ele foi o escritor de Dalton Webb, que é a série que eu amo, amo de paixão. Então, tava vendo que tá na Amazon, então, quero reassistir. Esse livro, ele se passa em 1815. Na verdade, nessa época, mais ou menos, porque depois vai dar um salto pro futuro, de uns 25 anos. Então, se passa ali em 1800 e lá vai Pedradas. Tem um evento especial, um baile, que vai reunir as principais pessoas e tudo mais, antes de uma guerra. E algumas coisas acontecem nesse baile que são muito decisivas, mas muitos anos depois, 25 anos depois, é que a gente vai começar a entender os efeitos daquela noite. É um livro que traz muitas tramas, muitas mentiras, muitas falsidades, muitas fofocas da alta sociedade. E é sensacional. Quem gosta de Dalton Webb, é um estilo assim, o livro é um estilo assim da série. Então, sim, vai ter muitas intrigas, vai ter muito romance, romance proibido, vai ter muitas traições. É um livro sensacional. E que tem essa pegada de frio, sabe? Tem essa pegadinha que... Ah, você olha pra ela e eu penso no frio, gente. Eu não consigo pensar em outra coisa. Se a gente ficar essas roupas paradas, né? Então, sim, é um livro que eu acho que seria perfeito pra ler no inverno. Ler assim com uma xícara de chá, vocês vão adorar. Outro livro que é a cara do inverno é esse aqui, ó. Uma Curva no Tempo, da Dani Etkins. Já dá pra ver, né? Parece umas nevinhas caindo. Olha só. Branquinho, parece umas nevinhas, né? Sei lá. Mas, enfim, aqui nós temos a nossa personagem principal, ela é a Rachel. Ela tá se formando e, de repente, acontece um acidente, um grave acidente. E tudo muda, sabe? Tudo que era a noite da formatura, tudo que ela tinha planejado pro futuro, pra vida. Tudo, absolutamente tudo, muda drasticamente. Até que uma noite, algo acontece e, de repente, ela desperta, cinco anos depois, normal, né? Só que ela tem outra vida, sabe? É como se aquele acidente de tantos anos atrás, de quando ela era adolescente, não tivesse acontecido. E como a vida dela deveria ser se esse acidente não tivesse acontecido. É quase como uma segunda chance. O que aconteceria com a vida dela e com a vida dos amigos dela se aquele trágico acidente não tivesse acontecido? É um livro que eu gosto muito, eu acho muito emocionante, acho muito bacana e que acho que é a cara do inverno. Gente, eu falei que tinha livros de todos os gêneros, né? Então, agora eu tenho um livro reportagem, mas que eu acho muito a cara do inverno porque é um livro pra você sentar e ler com calma, sabe? Ler prestando atenção nos detalhes. Às vezes, tendo que voltar algumas páginas, isso aconteceu comigo, pra entender direitinho onde eu tava, me situar, porque são muitos dados, muitos detalhes, mas que são importantes pra leitura. Então, não é o tipo de livro pra você levar pra praia, por exemplo, sabe? É pra você realmente focar naquela leitura, mas que eu acho que vale muito, 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 muito a pena mesmo que eu li recente, que é American Crime Story, o povo contra O.J. Simpson. Esse livro, ele vai contar todo o processo de julgamento de O.J. Simpson, mas desde quando o corpo da ex-mulher dele é encontrado, né? De tudo, vai voltar mais ainda, vai voltar na história de próprios policiais envolvidos na investigação, de advogados, enfim, de todo mundo que tá envolvido de alguma forma pra mostrar como eles vão chegar em um resultado, né? Como vai chegar na absolvição do O.J. Simpson. Gente, isso não é spoiler, porque é uma história real, então, né? Todo mundo sabe que o O.J. Simpson foi absolvido desse caso, apesar de ter muitas provas que o incriminavam. Então, esse livro aqui, ele é grossinho e ele vai trazer muitos detalhes, mas que são bem importantes. Então, é um livro pra você ler com calma, no conforto de casa, com café, com chazinho. Então, sim, eu acho que ele é ótimo, mas é ótimo pra ler com calma, então, cara do inverno. Gente, eu falei recente desse livro, mas não tem como eu não falar dele aqui numa dica de livros pra ler no inverno, que é depois daquela montanha. Esse livro aqui, ele se passa literalmente no meio da neve. Então, não tem, né, gente? Não tem como fugir. Aqui nós temos, como eu já tinha falado, vou deixar o card pra vocês, um médico, ele precisa voltar pra casa, só que tem uma nevasca, então, ele não consegue pegar o avião. E tem uma outra jovem que também precisa voltar pra casa, porque o casamento dela é no dia seguinte, e também não tem avião. Então, o que que ele faz? Ele consegue afretar um aviãozinho, um jetinho, e oferece carona a essa moça, porque eles estavam conversando antes, então, ele oferece e os dois vão. Só que, né, se nenhum avião tava voando, era por quê? Porque tinha uma tempestade, porque não dava de voar, e é óbvio que não vai dar pra eles também, e acontece um acidente e o avião cai, e agora os dois estão no meio do nada, no meio da neve, precisando sobreviver, minha gente. É um livro sensacional, eu adoro. E a cara do inverno, que é no meio do gelo, no meio da neve, vale muito a pena. O próximo livro, ele tem um pano de fundo de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que é As Espiãs do Dia D, do Ken Follett. Esse livro aqui faz bastante tempo que eu li, é uma resenha bem antiga, uma das primeiras do canal, se eu não me engano. Mas é um livro tão bom, gente, tão bom. Enfim, vamos lá. Aqui nós temos a Segunda Guerra Mundial, as tropas de Hitler, elas invadem a França, e nós temos os oficiais da resistência francesa, nós temos a Felicity e o marido dela, e eles tentam um ataque pra derrubar a maior central telefônica ali da Europa, pra poder vencer de alguma forma essa batalha, essa guerra. Só que dá tudo errado, tudo errado, e o marido dela acaba morrendo. Ela se vê perdida, né, muito triste, não só com a morte do marido, mas de todos os colegas da resistência, só que ela recebe uma última missão, uma última chance de fazer dar certo, e ela precisa reunir um grupo de mulheres pra esta ação, porque mulheres, tecnicamente, passariam despercebidas. É um livro sensacional, maravilhoso, que, obviamente, tem mulheres incríveis, e que eu acho que vale muito a pena que tem essa cara, né, gente? Falou em Europa, eu já penso no frio. Eu sei que tá tudo errado, porque Europa também tem calor. Mas, né, dá aquela... Já penso no frio, Segunda Guerra? E é um livro que vale muito, muito, muito a pena esse aqui. Outra coisa que o frio me faz pensar, me dá vontade de ler, é clássicos. Eu acho que clássicos são a cara do inverno, do outono, do inverno, porque são livros pra você ler com calma, prestando atenção, pra você ler no conforto da sua cama, do seu sofá, tampadinho, tomando aquele cafezinho, aquele chazinho, né, minha gente? Então, eu acho que clássicos são, sim, eu leio também no verão, não é isso, mas eu acho que, sei lá, são a cara do inverno os clássicos. E, inclusive, esse aqui, ele é maravilhoso. Ele é um clássico, porque ele foi escrito, claro, há muito tempo, e é um clássico, é considerado um clássico, mas a linguagem dele não é difícil. Muita gente me pergunta isso nos vídeos. Eu não acho a linguagem dele difícil, tão rebuscada, quanto alguns clássicos que a gente tem na literatura. É uma linguagem super tranquila, até porque ele foi escrito, na época, mais pra esse público já mais infanto-juvenil, eu acredito, então, e, né, jovens, enfim. Então, eu acho que por isso, talvez tenha essa linguagem um pouco mais facilitada, que é... Ai, agora eu tenho livro físico, gente. Eu tô, assim, um... um luxo com esses livros, que é N.D. Green Gables. Essa edição maravilhosa que eu ganhei da editora Ciranda Cultural. Eu fiz um unboxing quando chegou todos os livros, mostrei todos eles em detalhes. Então, se você é fã da série de N, quer saber mais dos livros, quer adquirir os livros, tem card aqui pra vocês, mostrando toda, toda essa série aqui que eu recebi da Ciranda Cultural. E olha que lindo, maravilhoso, é esse livrinho aqui. Então, sim, N.D. Green Gables, toda essa série, eu acho que ela é maravilhosa pra ler no inverno, por ser um clássico. E aqui nós temos, então, nesse primeiro livro, a N. Ela é uma menina órfã, que é adotada pelos irmãos Marilla e Matthew, só que, na verdade, eles queriam adotar um menino e aconteceu um erro ali e veio uma menina, porque eles queriam pra ajudar na fazenda, nas plantações, com gana, enfim, ajudar o Matthew, que já não é tão novo, precisa de ajuda. E quando chega uma menina, a Marilla, claro, pensa em devolver. Só que isso, de alguma forma, não acontece. E aqui nós vamos acompanhar toda a história da Anne, que é uma história muito sensível, muito bonita. A Anne é uma personagem, assim, que, gente, dispensa qualquer comentário, ela é maravilhosa, e como ela vai trazendo luz pra aquele lugar, luz pra vida da Marilla, do Matthew, e de toda a Green Gables. É sensacional, as amizades que ela vai fazendo, os desafios que ela precisa enfrentar. Então, sim, vale super, super, super a pena ler Anne de Green Gables, acha a cara do inverno, e dá uma olhadinha, que eu também vou deixar o site da Ciranda Cultural aqui, que eles estão com a coleção completa, num preço muito bom. Um livro nacional, um romance histórico nacional, que eu acho que é muito bacana pra essa época de inverno, é esse aqui, ó. Nas Colinas de Dorset Shire, ele foi escrito pela Amanda Bonatti, e publicado pela editora Coerência, o grupo editorial Coerência agora, e ele traz a história da Lola, é uma jovem que vive com a irmã, com os pais, e apesar dela não ser rica, a família dela não ser rica, nem nada, ela vive bem, ela vive feliz, mas, apesar disso, a mãe dela, o pai dela, às vezes parece que não estão contentes, querem mais. e, de repente, do nada, o pai dela, ele vai trabalhar numa casa de um homem muito rico, e eles todos vão se mudar pra essa casa desse homem, que é muito, muito, muito rico. Só que eles prometeram a Lola em casamento a esse homem, na verdade, e ele é muito mais velho, e eles não têm nada em comum, e ele é um cara muito ruim, na verdade, ele não é nada bom, e ela fica desesperada, só que a opção, que se ela não casar com ele, a irmã mais nova dela vai ter que casar, então ela se vê forçada a fazer isso, é bem complicado. Nesse meio tempo, ela vai conhecer o filho deste homem, que é o seu futuro marido, e os dois vão, claro, se apaixonar, então nós teremos aí uma história de amor, de muita luta, de falar sobre família, de falar sobre ganância, é maravilhoso, e, gente, olha isso, é a cara do inverno, não tem, é muito, é muito inverno. Vamos para o último livro, mas não menos importante, meu povo, aliás, eu acho a capa desse livro sensacional, eu gosto muito desse livro, que é Tudo por Amor, da Jit Macnuff, eu quero ler mais livros dessa autora, gente, quero sim, porque eu amei esse livro, ele é um calhamaço, mas ele é tão maravilhoso, aqui nós temos uma história de uma professora, a Julie, deixa eu ver se é a Julie, que já faz bastante tempo que eu li, ela é uma professora, vive em uma cidade tranquila, tem a vida tranquila, e de repente, ela se vê, sendo basicamente sequestrada, por um fugitivo da polícia, pelo Zachary, o Zachary, ele era um ator famoso, mas em uma gravação, ele acabou matando a companheira de cena, que era a namorada dele, pelo menos, é isso que dizem, ele se diz inocente, que não sabe o que aconteceu, mas ele foi julgado, e foi preso, e enfim, ele está agora fugindo, e ela aparece no caminho, a Julie, então ele pega ela no meu caminho, e foge, só que no meio disso tudo, a gente vai descobrindo mais, o que realmente aconteceu com o Zachary, o que que houve naquela época, todas as tramas, e tudo mais, e mesmo nessa situação tão louca, começa a surgir uma amizade, e começa a surgir um romance, entre os dois, e é um livro, ai gente, tão maravilhoso, tão bom, tão bom, eu sei que falando assim, parece meio absurdo, meio clichê, mas, e não, ele é maravilhoso esse livro, vale muito a pena, e essa cabana, aqui, no meio da neve, não precisa falar mais nada, gente, é inverno, é puro inverno, gente, eu vou tentar, eu juro, não sei se eu vou conseguir, levantar a pilha, olha só, passando assim, deu uma desequilibrada, ó, consegui levantar tudo? Vou olhar por baixo, se eu conseguir, ó, pilha, ah, ficou ao contrário, um ali, mas é isso, gente, porque tá pesada essa pilha, tá pesada, é a lista de livros, pra ler nesse inverno, são excelentes livros, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, quero saber se vocês já leram algum, me conta dessa lista, se vocês já leram, o que vocês acharam, e quero dicas também, deixa aqui nos comentários, qual livro você acha que é a cara do inverno, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar aí mais e mais, dicas de livros, de novo, hein, se você é novo, se inscreve, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura, deixa o seu joinha, que ajuda muito o canal a crescer, deixa aqui o seu comentário, e compartilha esse vídeo com seus amigos, com os grupos de leitura, com o grupo da família, com todo mundo, bora fazer todo mundo ler, todo mundo ficar com vontade de ler nesse inverno, porque pra mim inverno e leitura, é um negócio que, ó, combina demais, não é mesmo? Combina muito, então bora compartilhar mais e mais sobre a literatura, a gente, é claro, se vê no próximo vídeo, até lá. Tchau. 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 Obrigado.